Não tem isso, Solange, fazendo ginástica na hora do expediente? Não, coisinha. Ela tá pagando a promessa dos pulinhos. Ela falou pra seu longuinho que você ia achar essa tesoura, que ela ia dar os pulinhos. Agora, a sorte é que Solange é honesta, né? Porque a minha vizinha lá do morro, ela fez a promessa, deu calote no santo, até hoje não pagou os pulinhos. Olha, eu tô chateada demais, sabe? Pessoal, já me pagou. Até agora eu não arrumei nada pra cortar meu frango, tô me chamando de galinha pra baixo. Eu tô curioso pra saber o que vão contar pra paciente. que o senhor ajuda e deixou a tesoura dentro da barriga dela. Eu também tô curiosa pra saber o que vocês têm a ver com isso, gente. Vai fazer o trabalho de vocês, vocês ganham mais? Ai, é que tu se engana. Porque eu tô fazendo meu trabalho todo dia direitinho, e minha salada não aumentou. Eu não entendi metade do que você falou, amor. Mas só vim pegar meu prontuário e já tô indo, viu, hein? Gente, essa garota... Olha, eu vou te falar. Ela é um... Olha, a garota tem estroço, tá nojenta. Bate nela, Marisa. Eu tenho vontade de fazer pior, Delia. Olha, eu só não pego um negócio bem escorregadinho para limpar aquele som da casa enfermaria, para ela quebrar um fêmur, porque é minha índole no bicho. Vem cá, vem cá. Será que a dona Thaís vai contar pra paciente? Eu acho que a Séria tem muito mais psicologia pra isso. Ela vai falar assim, aqui, tem uma tesoura na sua barriga, mamãe. Gente, agora imagina se essa tesoura enferruja dentro dessa mulher. Pior, se ela resolver o banheiro. Nossa senhora! Mas isso aí é uma bobagem que não enferruja, não. Eu tenho uma bala perdida aqui no tornozelo, que ela me dá um swing aqui. Que isso, Delia? Eu dou um rebolado. Eliane, rebolado? Mas ele é o quê aqui? O doutor Ajuda não tinha falado você ir embora? Falou. Só que eu voltei. Por que será, Solange? Porque eu quero aqui, ó. Vai se ferir, hein, morador? Vai se ferir. Que isso? Brasileira arrumando confusão, Mike. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa sorte pra quem não faz nada. Estava longe, hein, Sassá? Eu estava dando meus pulos. Ué? Só me tava pagando promessa, passando longuinho, ó. Se ele era santo, eu não sei, mas era bem longuinho. Sassá, sua amiga aqui está precisando de um objeto cortante afiado. Serve viado? Ah, viado. Eu só quero cortar meu frango, pelo amor de Deus. Mas, meu Deus, nessa rodada eu acabei de ver aquela tesoura ali, gente. Por que que não pega essa tesoura? Não, olha só a tesoura! Você chega fazendo merda! Aí, se não é pra ajudar, não atrapalha, viu? Nossa, bicha, desculpa, doutor bicha. Pelo amor de Deus, gente, eu não sabia. Nossa, nem quando meu irmão e namoraram me deram um pé na bunda, eu me senti tão indesejada. Gente, gente do céu, a paciente está incontrolável. Ela não se conforma com a tesoura, de ter carregado a tesoura dentro dela. Gente, gente, gente do céu, vocês não acreditam. A paciente está incontrolável. Ela não se conforma com a tesoura dentro dela na barriga dela. Obrigada, Thaís. Obrigado. Tá? Tá. Mas que tesoura, gente? Essa! Meu Deus, bicha! Mas por que que você não usa essa tesoura pra você cortar o frango? Ela tá quente e mantém a temperatura. Agora com isso, viada, eu vou usar essa tesoura toda ensanguentada do meu frango, tá tão cheiroso. Qual o problema? Faz galinha molho pardo. Galinha que eu sou. Essa sabe, bicha, meu amor. Tchau, tchau.